Música Há 15 anos que faço parte dessa inissora, mas nunca vi uma polêmica tão grande como essa que aqui está acontecendo. Através da vereadora Amanda Patrício, foi eleito no mesmo palanco do prefeito de Salvador Mendes Pedrosa e depois deu o pulo do gato para o outro lado e disse que é tão sincera. E várias denúncias que ela vem fazendo, o Ministério Público, vem prodificando a nossa cidade de Nazarezinho. O primeiro foi do... a primeira denúncia dela no Ministério Público foi sobre a Bolsa Família, onde tem várias famílias sendo prodificadas pela vereadora Amanda Patrício. O motivo de eu dizer, porque a Bolsa Percarta, né, que atinge os moradores de Nazarezinho, tem pai de famílias, mãe de famílias, até com 5, 6, 7 filhos, e a Bolsa Percarta disse que essas pessoas podem sim ser realmente enquadradas dentro da lei, porque não dá nem 100 reais por cabeça de cada pessoa em suas moradias e pode sim ter o direito à Bolsa Família. E muitas pessoas estão sendo prodificadas. Agora sim ela veio para prodificar a NASA FM, uma rádio comunitária que vem a serviço do povo há mais de 15 anos. Eu que faço parte dessa inissora há 15 anos. Eu que realmente faço campanha diariamente para as pessoas mais necessitadas da cidade de Nazarezinho, que bate na porta aqui da NASA FM, sempre temos feito esse tipo de campanha para as pessoas mais carentes. Não cobramos convite em terro, não cobramos documentos perdidos, avisos também de convite misto. Tudo isso é divulgado aqui gratuitamente, a esforço do nosso trabalho na rádio comunitária, a gente juntamente com o nosso diretor de programação, José de Sousa Lira. Agora sim a vereadora quer entrar com ação contra a rádio NASA FM por motivo de 250 reais que a Câmara de Vereador repassa a nossa inissora para que ela possa ter a existência, que ela possa ter a sobrevivência aqui na cidade de Nazarezinho. Uma das co-irmãs que eu estava passando essa matéria hoje, eu dizia que nem as igrejas sobrevivem sem o dízimo. E aqui nós temos quase igualmente um dízimo, é um apoio cultural, não é um comercial. Tanto é divulgado todas as sextas-feiras de 5 horas da tarde, muitas vezes vão até 7 horas da noite. Eu tenho certeza que todos os vereadores, tanto da bancada de situação, como da bancada de oposição, são favoravelmente os microfones, porque a gente nunca cortamos a palavra do vereador, porque ele faz parte da oposição. O microfone aqui sempre é aberto tanto à situação como à oposição de Nazarezinho. Nunca cortemos nenhuma ligação de nenhum vereador que queira participar aqui para representar o seu trabalho como vereador aqui na cidade de Nazarezinho, tanto à oposição como à situação. Todos têm espaço, é só nos procurar ou se não ligar para o nosso telefone da nossa editora que queira divulgar o seu trabalho. Aqui eu estou falando não como secretário, mas como cidadão comum de Nazarezinho. Esse golpe baixo que esses três vereadores da oposição apunhararam a Câmara Municipal de Nazarezinho e especialmente aos pais de famílias, funcionários que foram demitidos. Foi de extrema covardia. Eles sabem, todos eles três sabiam que a Câmara não tem condições de pagar este valor porque ultrapassa os 70% com os funcionários. Então, por causa da ganância pelo dinheiro público desses três vereadores, a Câmara de Nazarezinho vai ficar ingovernável, porque ele não vai ter mais aqui uma pessoa para limpar, aqui não vai ter uma pessoa para tirar xerox, aqui não vai ter uma pessoa para atender o pessoal que fazia uma reivindicação, que vinha conversar. Então, quem vai limpar? Será que é eles que vão limpar os banheiros, que vão varrer a Câmara, que vão dar assistência ao povo de Nazarezinho? Então, é lamentável o que esses três vereadores fizeram de forma covarde, que podia ter vindo, negociado com o presidente, negociado com os outros vereadores, para ver a possibilidade. Não existe mal maior que foi feito. A Jamilton, que é um menino aqui que é funcionário, ele há pouco mais de um mês que é pai pela primeira vez, e receber que foi demitido por culpa, irresponsavelmente, desses três vereadores. Para você ver como essa notícia está abalando toda a Paraíba, todo o sertão paraibando. Então, ao chegar ontem a sessão na Câmara, no Poder Legislativo, deparamos com um documento enviado pela Justiça, determinando que fosse pago o subsídio dos vereadores. Mas, ao pagar esses subsídios, sabíamos que ia ter um prejuízo muito grande, o que aconteceu com a exoneração de vários funcionários, pai de família, como o nosso amigo Jamilton, que foi pai de família há pouco tempo, que teve uma criança, que, com certeza, as suas despesas aumentaram, e, ao chegar à Câmara, o presidente convocou e entregou a sua carta de exoneração. Então, eu vejo isso como pessoas que só pensam em si, pessoas que, ao invés de procurar benefício, que venham beneficiar a nossa cidade para o crescimento, para o desenvolvimento, foram procurar se valorizarem em seus subsídios. Sabemos que foi votado em 2012 pelos vereadores que faziam parte do Poder Legislativo e votaram no valor de R$ 3.100,00. Mas eu acho, meu amigo Pereira, que isso deveria ter chamado uma parte técnica para ter feito um levantamento, porque sabemos que o Poder Legislativo só não funciona com os vereadores, sabemos que tem que ter funcionários, então deveria ter feito um levantamento, esse levantamento em cima, se tem quatro funcionários, não pode ficar os quatro, vai ficar só dois, mas não dessa forma, pegar os 70% e ser dividido só entre vereadores. Com certeza faltou raciocínio de pessoas inteligentes, que não pensam no outro, que só pensam em si, então deveria ter feito um levantamento para que pudesse ficar dois ou três funcionários de acordo com o diálogo na mesa para que fosse votado o projeto. Agora estão querendo se livrar, estão querendo tirar a culpa de si e querendo envolver todos nós vereadores, porque nós vereadores da situação estamos prontos para que esse, não vou dizer assim porque a justiça já terminou, então tem que ser cumprida porque a gente tem que obedecer à justiça, mas se fosse uma forma para que nós pudéssemos desistir, nós estaríamos prontos para que isso acontecesse, porque o que nós queremos é o melhor para o povo, para a população do nosso município, principalmente para os funcionários que sempre contribuíram nessa casa e que sempre estava pronto para nos atender e para atender os mesmos que o colocaram na justiça para que fosse pago esse subsídio. Recentemente nós fomos surpreendidos, Pereira, com essa informação, essa decisão judicial que estabeleceu que a presidência da Câmara pagasse os vencimentos dos vereadores no valor de 3.150 reais, uma lei que foi aprovada na legislatura anterior, só que a gente entende, eu no meu entendimento vejo que deveria ser, essa lei foi criada no sentido de estabelecer um teto, um teto máximo, e não o valor dos vencimentos do salário do vereador. Só que a justiça entendeu que seria obrigatório que a presidência fizesse o pagamento nesses termos, infelizmente prejudicando pessoas que já vêm há um bom tempo dando a sua contribuição dentro desta casa, a exemplo do nosso amigo Jamil, para quem eu gostaria de me solidarizar nesse momento, onde eu mesmo fui pai recentemente. E aí esses três vereadores que ingressaram com essa ação judicial, vereadores estes, que todas as sessões utilizam a tribuna desta casa para dizer que estão a favor do povo, que são vereadores que estão ao lado do povo, que defendem o povo, quando na realidade procuram a justiça somente visando o seu bem próprio, sem ver a questão desses servidores que nesse momento perderam seus empregos. Então nós temos aí pessoas, pais de famílias, pessoas chefes de família, que infelizmente não vão ter mais a partir de agora os seus vencimentos, não vão ter como dar o sustento da sua família em virtude de uma decisão judicial provocada por esses três vereadores que se dizem amigos do povo. Então eu particularmente sou totalmente contrário a essa questão. Esses R$ 400 e poucos reais, porque tirando o desconto, vai ficar R$ 400 e poucos reais, não vou dizer que não é bem-vindo, lógico que é bem-vindo, para qualquer pessoa na situação de hoje se eu dissesse que não é bem-vindo, mas eu tenho certeza que para aqueles pais de famílias que vão ficar sem os seus vencimentos, Pedro, acho que isso é muito pior para eles, significa muito mais para eles do que para a gente. Então eu, de minha parte, sou o contrário, não gostaria que isso tivesse acontecido, mas infelizmente o presidente decidiu não recorrer, decidiu simplesmente aplicar o que foi definido na sentença judicial e nós, enquanto vereadores, só pudemos lamentar esse triste fato. E como é que vai funcionar agora a infraestrutura da Câmara? Outra preocupação muito grande de nossa parte é justamente essa, porque agora só vamos ter um tesoureiro, um único funcionário na casa. O secretário executivo, que era quem estava dando os plantões para receber os requerimentos dos vereadores, lavrava as atas durante as sessões, e agora não vai mais estar presente na casa. Segundo o presidente, isso vai caber a mim a partir de agora, que eu vou na realidade estudar o regimento, que eu também não posso assumir uma atribuição que não diz respeito ao meu cargo enquanto secretário da mesa. Nós acreditamos que o poder precisa ter um suporte, ter servidores para que ele possa funcionar corretamente, atender os anseios da população, e atender, cumprir com o seu papel. Mas infelizmente essa decisão vem a prejudicar os trabalhos da casa, no meu entendimento, no meu modo de ver, vai ficar difícil realmente a casa funcionar com apenas um servidor, que no caso seria o tesoureiro Galdinho. Falta até pessoal para a limpeza também. Exatamente. Segundo o presidente, ele vai estar requisitando ao prefeito municipal, um servidor para poder fazer a limpeza da casa. Mas vamos ver se vai ser possível o prefeito disponibilizar um servidor aqui para a Câmara. Se não for possível, como é que vai ser feito? A vereadora vai fazer a limpeza por acaso? Ou os outros vereadores que entraram com essa ação vão fazer a limpeza da casa? Quantos funcionários foram demitidos? São quatro servidores que com esta decisão perderam seus empregos aqui nesta casa. E eram os que faziam com que a estrutura funcionasse. Exatamente. Um era o assessor especial da presidência, a pessoa que era responsável pela limpeza, o outro era responsável pela comunicação, o serviço de som, bem como a entrega de projetos aos vereadores, a distribuição dos projetos, que era o nosso amigo Jamilton. E aí Legenda Adriana Zanotto